Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você tá no canal TechSection e hoje eu vou trazer vídeo de PABX pra vocês. É isso mesmo, vocês pediram vídeo de PABX e eu falei, cara, eu tenho que levar vídeo de PABX para os meus inscritos. Porque vocês pediram, a gente faz o que você pede, beleza? Só que você encontra os vídeos mais techs desse YouTube, tranquilo? E hoje eu vou falar sobre um assunto muito bacana que é como que você muda o número de ramais na Conecta Mais e Modulare Mais. Como você muda o número de ramais, beleza? Antes de eu mostrar o conteúdo e vou te dar uma configuração bônus que vai te ajudar a ganhar muito dinheiro e vai resolver problema aí na sua empresa, exatamente, vai resolver problemas aí no seu consultório dentário, na sua empresa. Pensa nisso que eu vou te falar, mas você vai ter que ficar até o final desse vídeo que eu vou compartilhar esse conteúdo contigo, tranquilo? Mas antes disso, você sabe o procedimento, dá muito like nesse vídeo, cara, o like ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e publica ele para as outras pessoas, tá bom? Então ajuda isso, faz o canal crescer bastante. Não se esquece de inscrever. Cara, se inscrever é de graça, não dói e é rápido. É só você clicar nesse botão aqui embaixo, tá escrito aqui, ó, inscrever-se, clica ele, vai lá no sininho, coloca todas as notificações, exatamente, porque assim que a gente postar um vídeo novo, você vai receber também, tá? Presta atenção nisso. E também considere ser membro aqui nesse canal, exatamente, sendo membro do canal TechServeSone, você ajuda a gente a manter a periodicidade de gravação de conteúdo, exatamente, motiva muita gente a estar gravando conteúdo de qualidade para vocês, porque não é fácil, galera. Dá trabalho, dá trabalho sim, gravar conteúdo sim, não é só pegar a câmera do computador, o computador sai gravando, porque a gente tem que validar a programação, tem que colocar equipamento para funcionar, conseguir parceria para trazer equipamento, exatamente, e dar um trabalhinho, então ajuda a gente aí a continuar com esse conteúdo maneiro, beleza? Antes de tudo, roda a vinheta, vamos lá. Beleza, galera, olha só, rodada a vinheta aí, feito todas as considerações, primeira coisa que você vai precisar fazer, exatamente, é comprar um cabo USB, chamado de micro USB. Tá aqui na nossa cidade, a gente chama ele de cabo do V3, tá? É o cabo que uma ponta, ela é quadradinha, assim, ó, do USB, pequenininha, não é o cabo de impressora, tá? Quadradinha, pequenininha, na outra ponta USB normal. Para que você precisa desse cabo? É para ligar do seu computador na central, beleza? Comprado esse cabo, você já está com o cabo aí, confere a entradinha dele, é aquele cabo que a gente usava, cabo do V3, tá bom? Se você achar a foto dele, eu vou colocar aqui em algum lugar para você ver a foto desse daí, ou eu tiro a foto do meu e coloco aí, beleza? Olhar do cabo, conferir do cabo. Segunda coisa, você vai precisar baixar esse programador, que é esse cara que você está vendo aqui na minha tela, ó. Você tem que baixar esse cara aqui. Onde eu baixo? Eu estou no site da Intelbras, é gratuito, tá? É um programador para configurar a PABX modular e conecta. Ela não serve para as outras centrais e também não serve para as centrais de portaria, tá? Esse programador é para PABX. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde você vai clicar, ele vai te jogar numa página. Essa página tem um botão amarelo. Você vai clicar no botão amarelo para baixar o programador. Ele vai baixar esse arquivo zipado, tá? Vai comprimido no formato RAR. Se você quer RAR, se você quer descompactar esse arquivo, eu indico para você o INRAR, tá? Também é um software bem levinho, você baixa no seu computador. Ele vai ler todo o arquivo que está compactado no seu computador e você pode extrair aonde você quiser. E também pode compactar arquivos. O que compactar faz? Vou ler aqui. O que compactar faz? Faz reduzir o tamanho, tá? Eu vou deixar também o link aqui na descrição. Não esquece de acessar a descrição aqui desse vídeo, beleza? Dito isso, você está pronto para começar a programar o PABX. Mas qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai programar o PABX? Cara, é isso que eu vou te mostrar agora e você precisa fazer isso primeiro. Eu vou te explicar por quê. Você vai vir aqui em Sistema, beleza? Vai vir aqui em Calendário e vai clicar em Sincronizar com o PC. Pronto. Sincronizou com o PC. O que vai acontecer? As suas programações vão dar certo. Porque o PABX entende noite e dia. Principalmente para as mensagens diurnas e noturnas. Se você não fizer isso, o PABX vai aplicar as configurações no horário que não é para configurar. Entendeu? Então, de repente, o seu PABX não está funcionando as programações porque você não sincronizou o calendário. Essa dica é importantíssima. Essa dica vale ouro. Ela vai te minimizar um monte de problema. Desse jeito, tá? Essa dica vale ouro mesmo. Então, considere isso. Primeiro, sincroniza o calendário do PABX, igual você está vendo aqui. Não é para cá. Igual você está vendo ali. Sincroniza o calendário do PABX. Feito isso, como que a gente faz para renomear, ou seja, colocar um outro número nos ramais? Para quando, ao invés de eu digitar 20, eu digitar 200. Eu digitar 3 mil, por exemplo. Você vai vir aqui. Vem aqui comigo. Você vai na configuração ramais. Depois, você vai na configuração plano de numeração, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher... Aqui, eu vou mudar o meu para o original. O seu vai estar assim, desse jeito. E aí, você vai escolher, nos números pré-definidos, com qual número que vai começar o seu range de ramais. Olha aqui que bacana. Eu quero começar, por exemplo, com o range 200. Ele automaticamente já coloca, olha aqui, olha, ele coloca tudo aqui, beleza? Todos os ramais prontinhos para você. Mas você pode mudar, por exemplo. Eu quero que... Ah, eles comecem a partir do... Não, não. 200, não. Eu quero que comece a partir 2 mil. Vamos lá. Esse é mais em comum. Mas eu quero que aqui seja 2 mil e 100. Olha só que bacana. Aqui, eu quero que seja 2 mil e 101. E aqui, eu quero que seja 2 mil e 102. Olha que bacana. Pronto, está aqui. Tudo que eu preciso fazer depois disso, é enviar essa programação aqui para a central. Enviou, está pronto. Mas aí, Welton, eu quero criar repartições. E cada repartição, eu vou começar com um número de ramal diferente. Não tem problema. Está vendo aqui? Eu posso, daqui para frente, nomear como 3 mil e 100. Olha aqui que bacana. Estou fazendo bem devagarinho para você me acompanhar. Me acompanha aqui. 3 mil e 101. Olha só que bacana. Show de bola. E aqui seja 3 mil e 102. Olha aqui que bacana, galera. Olha só que top. Olha. 3 mil e 102. Pronto. Criei ramais com repartições diferentes. Clico em enviar para a central. Pronto. Essa programação foi para a central. E a partir desse momento, quando você quiser falar com o primeiro ramal, da primeira posição, que anteriormente era o ramal 20, você vai discar 2 mil e 100. Olha aqui que top. Olha que maneiro isso. Aí eu coloco o ramal 3 mil. Pensa que eu use um PABX. Olha a ideia. Olha o braço de negócio que eu estou entregando para você. Pense que eu use um PABX para atender 3 salas comerciais diferentes. Ou 3 escritórios alugados diferentes. Hoje tem muito disso, né? Você alugar escritório temporário. Eu posso dar 3 ramais para cada escritório, que às vezes um escritório pequenininho é mais do que o suficiente. E eu posso usar apenas uma central. E aí eu vou escolher. Como a Modulare+, tem 4 linhas, eu digo aonde vai entrar cada linha. Eu posso, por exemplo, ter 4 escritórios. Eu posso ter, como são 12 ramais no total, sem contar o sem fio, eu posso ter 4 escritórios de 3 ramais cada um. E manipular as linhas para que cada linha vá para um grupo de ramais diferente. Olha que isso, que bacana. Posso criar ali um grupo de atendimento diferente. E cada grupo de ramal tem uma linha específica e tem uma comunicação específica. Olha que braço de negócio que eu estou te dando. Eu estou fazendo o seu cliente economizar dinheiro com apenas uma central. Quer ver o seu cliente feliz, comercialmente falando? Põe dinheiro no bolso dele. Mesmo que esse dinheiro seja quando ele economiza. E o que você está fazendo agora é pôr dinheiro dentro do bolso do seu cliente, economizando com apenas uma central modular e que é uma central facinho de conseguir. Beleza? Outra opção que você tem, que também vai mudar, são os ramais DECT, que são os ramais sem fio. Se você quer vídeo aqui nesse canal de como configurar os ramais DECT, qual o alcance, sobre os telefones que funcionam, quer saber tudo sobre ramal sem fio para você instalar uma central e não precisar passar um fio da central até o ramal, põe aqui embaixo a palavra DECT. Comenta aqui DECT, que eu já sei que você quer vídeo de ramais DECT e eu vou gravar esse vídeo para você. Beleza? Beleza? Tranquilo? Viu como é fácil? Já te dei uma dica de negócio, já te dei uma programação bacana para você fazer. Agora eu vou te dar uma dica bônus, porque você ficou até o final desse vídeo, beleza? Mas antes disso, não esquece, por favor, senta o dedo no like aqui embaixo. Se inscreve, o botão também está aqui embaixo. Like, se inscreve nesse canal. Não deixe de compartilhar nas redes sociais. Compartilhe para aquele seu amigo, aquele seu instalador, aquela pessoa que tem um escritório e precisa melhorar a comunicação. Compartilhe esse vídeo, exatamente. E considere ser membro aqui do canal TECS S1. De verdade, ser membro no canal, você motiva muito a gente continuar gravando conteúdo de qualidade para você, tá? Conteúdo de qualidade para você, beleza? Show de bola? Dito isso, vem cá que eu vou te dar uma dica matadora. Já viu aquelas situações onde você precisa que os ramais internos do consultório, do escritório, de onde quer que seja, atenda a chamada do porteiro, do paciente que está chegando, do cliente que está chegando. Às vezes você quer olhar na câmera quem está lá por motivo de segurança, deixar o portão trancado. Mas precisa, além de ver a pessoa comunicar com ela, você pode instalar um porteiro eletrônico. Isso mesmo. Os modelos para funcionar com o PABX são o XPS 1001 e o XPS 1013, tá? Agora já tem a versão Fit, que é maravilhosa. XPS 1013 Fit, procura aí perto, um integrador perto de você, um distribuidor perto de você para adquirir esse porteiro e também a central. Quer indicação do distribuidor? Eu vou deixar aqui embaixo também o link para você falar com o pessoal da J Telecom. É isso mesmo. O pessoal da J Telecom vai te atender da melhor maneira possível. É um distribuidor top aqui na região. A gente está no Sul Fluminense do Rio. Se você está aqui perto da gente, na região Sul Fluminense aqui, considere a J Telecom como seu distribuidor oficial. Vou deixar o link aqui para você falar direto no WhatsApp da galera lá e fazer as compras, fazer lá as consultas e tudo do que tem nesse universo de tecnologia que tem na J Telecom, beleza? Inclusive parceiro aqui do nosso canal. Tranquilo? Vamos lá agora, lá na configuração do porteiro. Como é que você vai fazer isso? Vem cá em acessórios. Você vai vir em porteiros. Olha aqui que bacana. E a primeira coisa que você vai fazer é habilitar a função. Então eu venho aqui e escolho a opção corporativo, tá? Porque você não está usando nenhuma interface. O que é interface? É quando usa um aparelho para intercomunicar porteiros diferentes. Como você está usando o XPM01 ou o 1013, você pode habilitar aqui. Depois você vai digitar, vai escolher a posição física do porteiro. É isso mesmo, posição física. Aonde fisicamente o porteiro está instalado. Então, na central, você vai abrir aquela tampa branca. Vai ter aquela régua de ramais ali. E você vai contar as posições. Geralmente a gente coloca na posição 11, que é a última posição para ficar fácil de você identificar. Então eu vou colocar aqui posição 11 também, beleza? Posição 11 aqui do porteiro. Aí eu vou dizer agora qual vai ser, ou quais ramais serão atendedores desse porteiro. Então eu posso escolher aqui qualquer um ramal, tá? Tanto da primeira repartição, como da segunda repartição. Ou também eu posso escolher um grupo de ramais específico, tá? Posso escolher um grupo. Posso colocar todas as repartições para atender, por causa de um ramal de cada repartição. Ou um ramal específico. Aqui no meu caso, eu vou selecionar grupo 1, tá? Eu posso dizer qual a rota que, por acaso, se eu escolher algum número externo para fazer o atendimento desse ramal, eu posso escolher qual a rota que ele vai utilizar. E colocar aqui um número de celular, por exemplo, tá? Para atender as ligações desse porteiro, tá bom? Então eu escolho ali o número de celular, beleza? Eu coloco o atendedor ativo, se ele é interno ou externo, tá? No meu caso aqui é interno, porque eu poderia colocar o porteiro para atender externamente. Vamos dizer que, depois do horário, eu vou colocar um porteiro específico para chamar um número de celular específico. Isso aí funciona muito para aqueles locais onde tem atendimento depois do horário, mas não fica muita gente nas repartições, né? Caso de guincho 24 horas, 24 horas funerárias, padarias, enfim. Aqui dá para a gente fazer isso. Show de bola? Aqui o tempo de comando e o tempo de espera. Feito isso, eu clico em enviar para a central e está pronta a configuração do porteiro. Eu só preciso pegar dois fios, colocar lá na posição 11, ligar na entrada de ramal do porteiro e configurar a tecla portaria do porteiro. Quer saber como configura o porteiro? Coloca aqui embaixo. Quero configuração do porteiro, que eu vou fazer um vídeo de configuração do XPS 1001 e do XPS 1013 Fit para você na íntegra. Beleza? Viu como é que é fácil? Aqui é o canal mais tech do YouTube. Por isso que eu falo, considere ser membro, ser um membro tech aqui do canal Tech Service One. Espero ter ajudado você nas suas configurações. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e considerar ser membro aqui do nosso canal. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Coloca aqui no comentário se você conseguiu fazer a configuração. Coloca eu consegui, coloca aqui para a gente saber que você está aplicando todas as configurações que a gente está deixando para você. Beleza? Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri